Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Eduardo, qual é a avaliação que tu fazes de painel que visa o desenvolvimento econômico da nossa região? Boa tarde. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito bom, Jefferson. Muito bom o painel aí. Eu acho que quando olhos de outros lugares se voltam para TAPS, seja qual for o aproveitamento disso, é bom. Porque nossa região precisa principalmente a geração de emprego, baseada na questão econômica, baseada na questão do que o nosso jovem está saindo de TAPS para buscar oportunidade no mercado de trabalho fora. E a nossa cidade perdendo em todo sentido, no sentido familiar, as pessoas estão separando as famílias. Nosso comércio enfraquecido pela falta de emprego. E é um momento que olhos de outros lugares vêm para TAPS, vendo oportunidade aqui, seja através da geração de energia, seja através de transporte marítimo. Isso é interessante para nós. Acho que nesse momento que não se tem uma alternativa mais próxima de geração de emprego, acho que esse debate é muito interessante que seja aberto, que seja conversado. Inclusive eu procurei pegar todos os contatos possíveis hoje, todos os palestrantes, para ter isso como armazenado comigo, para futuramente contatar com todos que aqui hoje manifestaram interesse na nossa cidade. Até porque hoje o chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro é nosso amigo deputado Onyx Lorenzoni. Eduardo, e tu acredita, tu é um cara otimista, que são dois projetos audaciosos e complexos, que é a vinda do Parque Eólico e do Terminal Portuário. Tu acredita nesses dois projetos para o futuro de TAPS, daí da região? Acho válido, Jefferson. Acho válido. Acho que se existem os projetos, acho que são válidos. Mas acho também que a gente tem que, enquanto essas questões que não estão diretamente ao nosso alcance, estejam tão próximos assim da gente ter isso como uma efetiva realidade, acho que a gente tem que buscar alternativas menores que essas, para ir resolvendo os problemas da nossa cidade aqui, da economia, do nosso jovem. E eu falo sempre na geração de emprego. Então acho válido essa questão do porto, acho válido a questão da energia eólica, que a gente tem essa matéria-prima natural aí, que é o vento, e a nossa lagoa, nossa principal fonte de riqueza, que é a nossa lagoa, eu acho que ela deve ser, deve haver as tentativas de serem exploradas. Isso já começou lá na década de 70, quando meu pai foi prefeito em TAPS, que foram construídos aqueles moles do Clube Náutico ali, já com a intenção de fazer a travessia de produtos daqui, formando em TAPS um pequeno porto. Então acho interessante.